Acesse o menu Extensões, Apps Script. Editor aberto, próximo passo é acessar o menu Visão Geral. Depois que abrir o menu Visão Geral, do lado direito, na parte superior, tem a opção Excluir o projeto definitivamente. Clica sobre ela e confirma a exclusão. Excluir definitivamente. Pode fechar esta janela, volta na planilha Google e agora abrindo o Apps Script, ele já vai estar em branco. Olha que show pessoal, abriu o Apps Script e ele está zerado.